Ae salve salve galera É isso ai mandando mais uma vez pra vocês Mais uma rima aqui do nosso canal É isso ai deixa o like e vem pro parte É isso ai se liga no som A arte canadeira você tem que pimentar E a arte canadeira você vai te superar Tem muita predição e hábito no canal Pode ficar a luz do animal Aleja a canela com um pedaço de papo Não aguenta muita boada que sou Eu não vou matar você Você vai sentir A estrutura feita não pode desistir Vou botar na cama e me deixou E aí vou então É isso ai A arte canadeira você tem que pimentar 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 Tem que se liga não date uma vez pra você A arte canadeira você tem que pimentar A arte canadeira você tem que pimentar E né que além da sua mentira A arte canadeira você tem que pimentar Queremos se mudar, pois é verdade Queremos se mudar, não quero perder Não há nada, não há nada As pessoas não falam, mas Não há nada, você tem que me mudar A verdade não será Essa dificuldade está Nós estamos aqui Todas as três filhas que nos sentai com a sua casa Se assim, aqui, na sua vida, em poder de uma situação completa E aí, seu pai, seu pai, meu pai, meu pai A minha alma é um pai, meu pai, meu pai Eu sou um pai, meu pai, meu pai A minha mãe é um pai, meu pai A minha mãe, meu pai Tchau! Obrigado.